Sight Remember, a primeira festa retrô da Zona Sul É lembrando os bons tempos da Boate Sight Sexta, onze de agosto, às vinte e uma horas na Boate Evolution Sight Remember, uma época memorável dos anos dois mil Sight Remember, a festa Com os DJs Fábio Souza, DJ Magrão e DJ Marcel Eleco A banda retrô que é sucesso em Teresina Banda Top Gun, Top Gun, Top Gun Sexta, onze de agosto, reservas de mesa e ingressos nove nove sete meia sete um quatorze e nove 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 três trinta e dois oitenta e cinco Sight Remember, na Boate Evolution